Música Oi, e aí? Estação Cultura está entrando no ar. No programa desta segunda-feira vamos falar sobre o Festival de Cinema Francês Varilux. Também tem um bate-papo com o Netair Abreu Santiago, que está com uma exposição na Casa Amarela, aqui em Porto Alegre. E a música fica por conta do Pablo Lanzoni e do Tiago Colombo, que acabaram de lançar o álbum Delírio Geral. Iniciamos a Estação Cultura falando sobre o Santiago Amarelou, que pode ser visitado aqui em Porto Alegre até domingo. A exposição reúne trabalhos dos últimos dez anos do cartunista Netair Abreu. Santiago, com quem eu converso agora. Tudo bem, Santiago? Que processo foi esse? Que inspiração entra aqui nesse teu trabalho, que a gente já viu que tem bastante crítica social, né? Como é que é? Tudo bem, boa tarde, Patrícia. A gente inventou uma exposição, meio que na brincadeira, assim, sem grandes pretensões, uma exposição modesta, na Casa Amarela, que é um novo espaço de cultura ali na Chácara das Pedras, onde a gente tem a ideia de, vamos dizer, levar aos bairros alguma coisa da cultura, né? que é bairrizar a cultura, né? E a gente levou uma exposição pequena, média, média de vinte e poucos trabalhos, alguns originais em aquarela e passou por papel ciagrã, e alguns no cópia também, e que a gente está mostrando lá. Então, muita coisa sobre política, sobre costumes, sobre ecologia, bastante coisa, né? Alguma coisa também sobre o nosso foco para o regional, o tema do qual eu estou sempre ligado ao regionalismo do Auxo. É isso que a gente está mostrando lá, e as pessoas poderão ver no comercial ali na rua, José Gertum, se não me engano, não vou dizer o número. É 671 o número. Santiago. 671. Mostrando um formato maior do que as pessoas são acostumadas a ver, às vezes, impresso num cartão do jornal, ou num livro, né? Como tu também tens, também mostra, faz o... As pessoas veem os desenhos hoje na internet, no Facebook, e sempre num tamanho pequeno. Lá nós temos o tamanho A3, que é o tamanho bonito, onde você pode curtir os detalhes, que é o tamanho que eu trabalho as minhas obras. Sempre o tamanho A3. Os originais são todos do tamanho A3. Todos não, alguns. Tamanho A3. A maioria são do tamanho A3. A pessoa pode ver detalhes, que eu sou desenhista que gosto muito de detalhes. Eu me detenho muito em detalhes. Todos os desenhos que eu faço, eu coloco pequenos detalhes que são interessantes, que eu acho que seja prazeroso para o leitor olhar aqueles detalhes que eu boto no canto e tudo mais. E no tamanho A3 é bem melhor de se ver isso. E também a ideia da pessoa conhecer o original, como é que é o original, qual é os borrões que tem, qual é os... os concertos que a gente faz no desenho. Isso é interessante de ver. Eu, pelo menos, gosto de ver o desenho de outros artistas com as suas manias, com os seus jeitos, com as suas até colagens, retopes. Eu acho que o desenho, nesse caso, é um testemunho de como foi feito. Sim. E o que surge pra ti? O que surge pra ti antes? O desenho, o texto? Como é que funciona? As coisas pra mim são muito juntas. Eu sempre considerei que um bom cartunista é aquele que consegue fazer um desenho bonito, primoroso, e, ao mesmo tempo, uma ideia muito original e muito surpreendente. É isso que eu considero um bom cartunista. Claro que hoje tem uns cartunistas que trabalham com desenho muito simples. Também a simplicidade é uma beleza. Existe a beleza da simplicidade. Mas eu já sou de uma linha que coloca muita coisa no desenho, coloca muitos enfeites, trabalho com a cor, trabalho com a forma, com a composição. Então, eu acho que eu devo dar pro leitor, além da compreensão de uma piada, o riso que a piada proporciona, além disso, eu quero também dar um desenho prazeroso, um desenho que tenha elementos, que tenha plasticidade, que tenha cores. Se eu puder desenhar alguma coisa com paisagens, eu me detenho muito em paisagens, eu gosto muito de paisagens, principalmente a paisagem do campo, do Caúcho, do Pampa, e é isso que eu quero dar pro meu leitor. Claro, e, além de tudo, um trabalho assim pode ser bem informativo também. Já me disseram que eu registrei muita coisa dos costumes do Rio Grande do Sul através do desenho. E como a gente sabe que esses costumes se superam, os costumes que eram da minha infância no campo, a gente quer que isso aí se preserve, a gente registre alguma coisa em forma de desenho, na forma visual. Está certo, Santiago. Santiago amarelou até o dia 27 desse mês lá na Casa Amarela, que fica na José Gertrum 671. Prazer em falar contigo e sucesso, Santiago. Alô, alô, deixa eu só dar uma dica. Amanhã também eu vou estar no Bar Parangolé às 18 horas, autografando meu novo livro, o livro que eu lancei nesse ano, que é o Caderno de Desdenho. Se alguém quiser ir lá pegar o livro e o autógrafo, ou só para bater um papo com o autor, então às 18 horas do Bar Parangolé, na Rua Lima e Silva, um local muito conhecido. E logo depois vai ter o show dos chorinhos, que sempre tem na terça-feira. Eu vou ficar para ver o show dos chorinhos. Ah, muito obrigada, então. Valeu, Santiago. Delírio Geral é o novo álbum do Dudu, Pablo Lanzoni e Tiago Colombo. Esse trabalho reúne uma série de singles que eles lançaram agora, nesse primeiro semestre. Depois do intervalo, eu converso com eles, que agora mostram uma música para a gente. Longe da terra Ah, deixo meus olhos fora de mim, entre o rio e o mundo, onde a quietude escorre do poente, caminho inverso, o rosto da terra lava meus olhos, Cria na boca O amargo e o mel Folha seca passeia A manada dispersa Cimento invisível Verde sem fim Que hei de fazer Em tanto céu Neste teu céu Sigo a amplidão Uma água doce Do remanço Tchau, 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 tchau! Música Escuto o meu rir por detrás da casa Há muito chão entre o sol e o mundo A macega invade o rastro sem dono Silêncio das coisas, caso sem fim Que hei de fazer Em tanto céu, neste teu céu Sigo a amplidão Na água doce do remanso Na água doce do remanso Obrigada, Pablo, Thiago Continuamos o programa falando sobre o festival de cinema francês Varilux Que inicia amanhã e vai até o dia 6 de julho Este ano está prevista a exibição de 17 obras inéditas e recentes Eu converso sobre a 13ª edição do festival com a Melanie Lebian Diretora da Aliança Francesa Porto Alegre Bem-vinda, Melanie A Aliança é uma parceira do festival Varilux Aqui em Porto Alegre, é isso? Sim, boa tarde, Patrícia É isso mesmo A Aliança é parceira do festival Todas as Alianças Francesas do Brasil Porque acontecem no mesmo momento Em todos Em várias cidades do Brasil No mesmo momento Sim, e como é que está este ano a edição? São filmes de várias temáticas São filmes recentes Com muitas estrelas Com muitos bons diretores Exato Temos 17 filmes inéditos Que vão estar em 4 salas aqui de Porto Alegre E temos também um clássico Que é o Papai Noel é um picareta Que eu nem conhecia essa expressão em português E que todos os franceses conhecem Que é bem cultural E também um outro clássico Que será uma homenagem à Molière Então temos uma diversidade Da cinematografia francesa Durante o festival Como é que é a receptividade do público Para o cinema francese Assim, para esse festival Assim, como é que tu enxergas? Nós estamos vendo que tem tido um pouco Uma lentidão de regresso Às salas de cinema Devido à pandemia Então temos que atrair de novo o pessoal A virar salas de cinema De vivenciar de novo O que nos propõe Os filmes Mas as pessoas reagem muito bem Aos filmes franceses Gostam muito E na Aliança Nós também promovemos os filmes Perto dos nossos alunos E a recepção é sempre muito boa Muito positiva E os critérios para escolha do filme Que vocês apresentam na Aliança Ou num festival de cinema São filmes que tem uma temática Mais universal Como é que funciona? Sim, digamos que esse ano Os filmes talvez sejam um pouco menos leves Porque a pandemia passou pelas nossas vidas Mas encontramos temas contemporâneos sempre Temos o filme O Acontecimento Que fala sobre o aborto Sobre os direitos das mulheres Temos também outros filmes Que falam sobre os direitos LGTB Que questionam, digamos Não falam, questionam Temas contemporâneos Eu anotei aqui até Algumas estrelas Que vão estar em alguns filmes A Fanny Ardant Isabelle Adjani Cecilia de France Gilles Lelouch Eles são atores muito conhecidos Aqui no Brasil Quando a gente pensa em filmes franceses Diretores também O François Zon Cédric Lapiche Eu não sei se estou pronunciando direito Tá bom, tá bom Louis Garrel São grandes estrelas Então isso também gera uma expectativa Quando se vai ver um filme Às vezes o filme francês está um pouco fora do circuito comercial Mas essas pessoas a gente conhece de outros filmes Tem uma carreira também na França É verdade A Virginie Fira, por exemplo Que também foi mestre de cerimônia no Festival de Cannes Que é bem conhecida a nível internacional Vai estar em vários filmes Se vocês gostam Mas tem várias referências De atores, de atrizes Que estão em filmes bem diferentes Que falam de coisas bem diferentes E é legal isso também De vê-los em papéis E trabalhando com diretores Que fazem coisas bem legais nesses filmes franceses Que nos permite de ver aqui também Todo esse leque de cinematografia Me corrija se estou errada Mas as edições anteriores foram apenas online Sim, não O 2021 foi presencial Foi presencial O de 2020 é que foi online Bom, esse ano aqui em Porto Alegre O Festival de Cinema Varilux vai ser apresentado No Espaço Cinema Bourbon Country No Cine Grand Café Na Sala Redenção E na Cinemateca Paulo Morim Exato Na Casa de Cultura Mário Quintana Isso mesmo E informações as pessoas podem obter Também no site Que é variluxcinefrances.com.br 2022 Isso mesmo A gente ainda está atualizando o site Com os horários das salas Mas essa semana vai estar tudo Já nesse site concentrado Para as pessoas verem E já se organizarem Para ir às salas de cinema E voltarem a viver os filmes Com aquela emoção do escurinho do cinema Muito obrigada então Diretora-Geral da Aliança Francesa Melanie Lebian O Festival Varilux de Cinema Francês Começa amanhã E vai até o dia 6 de julho Obrigada Patrícia Obrigada O escritor Carlos Nejar É patrono da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre O anúncio ocorreu hoje pela manhã Nejar de 83 anos É poeta, ficcionista, ensaísta, tradutor e advogado E ocupa desde 1989 A cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras O único gaúcho na instituição No ano passado seu filho Fabrício Carpi Nejar Foi o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre Que será esse ano de 28 de outubro a 15 de novembro Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo E volta em seguida com a música do Pabllo Langone Lanzone, desculpa, e do Thiago Colombo E bem rapidinho já voltamos Sim Veste o anel de Saturno Todo o universo em seu polegar Ponta do dedo aponta o futuro Nas línguas de fogo em forma espiral Tudo o que vou contar Tal como aconteceu ali Pode até debochar Pode até duvidar de mim A nave quando sumiu do planeta Levando seu corpo pra levitar Do pó da galáxia feito peneira Do ouro do sol que podia pegar Foi quando o sol brilhou O olho esfarelou Cego de tanta luz Cego cantador O íris que se eclipsou O lapso de verde e mares Luas feito mil faróis de cílios siderais Ganha a voz perder visão Isso é o que o mestre faz Versos do seu violão bem longe dos portais Verso noturno vem de Saturno Verso diurno veio do além E meu bem Quando o futuro segue no escuro e o tempo é duro Fecho os meus olhos para ver Quando o futuro segue no escuro e o tempo é duro Fecho os meus olhos para te ver Nao-ri-ra-ro 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 Perapu-paru-pum-tare Atundarum-tundar Atundarum-tundar Delírio Geral Delírio Geral é o novo álbum do Pablo Lanzoni e do Tiago Colombo Mas esse trabalho não reúne apenas singles lançados recentemente Também apresenta canções inéditas Bem-vindo, Pablo, Tiago, tudo bem? Como é que se deu esse encontro? Patrícia, tudo bem? Tudo bom? Prazer estar aqui Prazer em receber vocês Ah, o prazer é todo nosso Esse encontro se deu em meio a esse processo de isolamento Que nós estávamos enfrentando com um momento de maior crise há poucos meses E eu convidei o Tiago para dividirmos um projeto, um álbum de canções Canções que estavam circulando com temáticas voltadas A esse momento de pandemia, de isolamento social E estamos lançando agora com muita felicidade, né? Após todo esse trabalho Essas canções são suas? Tem mais composições? Apresenta o álbum para a gente? É, as canções são todas Elas são de minha autoria Sendo que eu tenho dois parceiros Sendo que eles assinam a coautoria em duas canções cada Que é o Leandro Maia Em Cordel Que é essa canção que a gente apresentou agora E mais outra canção que é Deus na Laje E também tenho duas parcerias nesse projeto com o Richard Serraria Que é o Doiá e Milongrafia Muito bem E tu criaste os arranjos Como é que foi, Tiago, assim É da tua parte esse encontro É, o Pablo me convidou para fazer esse trabalho junto Assim, muito Sem saber o que queria E eu também, sem saber E a gente foi costurando isso Eu fui fazendo os arranjos Basicamente A gente começou com a ideia de fazer um disco de violão e voz Mas ele se ampliou muito A gente tem, né? A gente convidou muita gente para fazer junto Muitos convidados Grandes músicos do Brasil inteiro O disco é cheinho de gente Cheio de participações Onde o violão foi a base de todos os arranjos Ele é a matriz geradora Tanto que essa é a segunda vez que a gente toca junto, na verdade Como o disco foi feito na pandemia E foi feito em estúdio, assim E gravando muitas pistas de coisas diferentes E recebendo material de outros lugares De pessoas que mandavam de outros lugares Para trabalhar no estúdio Aliás, o Léo Bracht, que é o produtor do disco Fez um trabalho excepcional A mão dele é muito importante nesse disco Mas é isso O violão é a base de onde surgem todos os arranjos De todas as músicas Tanto que a gente está tocando agora Pela segunda vez junto E os arranjos meio que dão certo Estão descobrindo, estão experimentando Daí a união do que vinha Mas é possível emular todos os arranjos só com um violão Porque justamente eles saíram de dentro do violão E tem várias formas de se criar E agora vocês vão também descobrindo esse processo Mas está tudo bem, não estão nem um pouquinho arrependidos do encontro Não, pelo contrário Não, 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 totalmente pelo contrário Até eu sempre digo nas entrevistas Para constranger um pouco o Pablo também Mas porque é verdade Que no início eu pensava assim Mas o que tem a ver? O Pablo sempre foi um cara de um som mais tecnológico Na minha visão Um som mais de estúdio Cheio de efeitos e tal Os discos dele têm essa cara É um cara moderno Um cara hype E eu sempre fui o cara do violão solo Eu tenho 40 anos com um violão no lombo Tocando violão, basicamente Então é corda, madeira E é isso E ar passando por dentro do instrumento Mas eu acho que esse é o grande casamento do disco Eu sempre digo Eu me sinto dirigindo uma nave Com uma garrafa térmica debaixo do braço No chimarrão E vendo umas ovelhas passando na estratosfera Mas Pablo, essas fusões são importantes A gente vê muitas fusões de artistas de procedências E estilos diferentes Se encontrando E dando certo Terceiro disco, primeiro juntos Primeiro juntos Eu acho que essa fala do Tiago Ela é super divertida Mas tem uma genialidade dele Colocada em todo esse projeto Os arranjos funcionam super bem E acomodam outras coisas Porque o material sobre o qual eles foram produzidos Estava muito legal Ele se sustentaria como um disco de violão e voz Eu acho Talvez Talvez sim E os acréscimos que a gente foi colocando aqui ou ali Funcionaram super bem também É um resultado que me deixa super feliz Não só pelo encontro Se a gente chegar no disco de ouro A gente faz o live Que no passado era o ouvido Mas o disco está O álbum está nas plataformas Isso Físico vocês não planejaram ainda Não, a gente não planejou A gente não planejou Justamente por ser um produto do encontro à distância Ele faria muito sentido estar nas redes primeiro Para depois a gente poder ter um fôlego para pensar E fazer as ideias circularem Está bem E vocês têm agenda Já estão planejando alguma coisa De fazer o terceiro encontro A gente tem planos para agora no segundo semestre Circular em espaços que possam receber música autoral Enfim, esse tipo de som que eu sei fazer Que o Tiago sabe fazer E a ideia está nos palcos agora no segundo semestre Sacana Pablo Lanzoni e Tiago Coelho Terceiro disco Delírio geral Está nas melhores plataformas do ramo então E é isso Obrigada por receber vocês Muito obrigado Estação Cultura de hoje fica por aqui A gente tem um novo encontro amanhã às 6 da tarde Com representação 10 da noite Fica agora com mais uma música Do Pablo Lanzoni e do Tiago Colombo Tchau, beijo, até amanhã Se cuide Quero voltar pro interior Quero logo partir Vou deixar os meus pertences Só levo o que vivi Quero voltar pro interior Quero me encontrar por lá Sobre os velhos caminhos Rodar no mesmo lugar Subir até a ladeira Comer fruta no pé Despreocupar-me com as cercas Vou investir na contemplação Quero pipa bem alto Deitar a sombra da casa amarela Onde cresci Enquanto o meu filho corre Quero o chão batido E o verde do mato espalhado nas ruas Que não esqueci Quero voltar pro interior Quero logo partir Vou deixar os meus pertences Só levo o que vivi Quero voltar pro interior Quero me encontrar por lá Sobre os velhos caminhos Rodar no mesmo lugar Sentir o perfume Sentir o teu gosto Sentir a saudade desfeita Repousar em ti Sentir o perfume Do teu gosto Do teu gosto Sentir a saudade desfeita Repousar Quero voltar pro interior Quero voltar pro interior Sobre o perfume Tenente aos meus« Eu estou pedindo